Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui em casa, pessoal, sempre tive problema com sinal Wi-Fi em todos os cômodos da casa. Às vezes eu coloco o roteador mais alto, às vezes eu troco de cômodo, porém, sempre em alguns locais o sinal cai, às vezes chega até a zerar ali o sinalzinho Wi-Fi e a internet fica muito ruim, pessoal. Então eu resolvi apelar para esse aparelhinho aqui, pessoal, você já deve conhecer, que é um repetidor Wi-Fi. Esse modelo aqui pode ser encontrado para você adquirir no link aí abaixo do vídeo. Vou mostrar para vocês como configurar esse repetidor aqui e com esse aparelhinho aqui você vai acabar com esse tipo de problema aí. Existem vários por aí no mercado, pessoal, mas eu recomendo esse modelo aqui que é excelente, tem um sinal muito bom. E você pode estar colocando aí sem precisar de qualquer tipo de cabo, de fios, apenas coloca na sua tomada e configurar. Você vai ter a sua internet muito mais rápida aí e com sinal melhor em todos os locais da sua casa. Deixe o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações. Então, pessoal, como falei para vocês, vou estar utilizando esse modelo aqui. Se você tiver algum outro repetidor aí você pode estar utilizando, geralmente a configuração é bem parecida. Mas se você não tiver ainda, eu recomendo esse modelo aqui. Vou deixar o link abaixo do vídeo e nos comentários para você estar adquirindo esse modelo aqui por um preço bem em conta, pessoal. Então vamos lá. Geralmente todos eles vêm com esse adaptador aqui que você vai estar conectando para a sua tomada. É só você pressionar aqui a trava e está ok. Ele vem com esse adaptador aqui para regiões que não tem esse padrão de tomada, mas aqui no Brasil o nosso padrão é esse aqui mesmo. Não tem um pino terra, mas não tem problema, vai funcionar perfeitamente. Então, como falei para vocês, você não precisa de cabo algum, pessoal. Ele vem com cabo aqui caso você queira, por exemplo, receber o sinal Wi-Fi nele e transmitir via cabo para o seu computador. Ou talvez você tenha um computador aí e não tenha um anteninho Wi-Fi para você receber o sinal. Você pode estar utilizando o cabo, conectar nele e ele vai receber o sinal Wi-Fi e transferir para o seu computador. Então, para isso que serve aqui a saída LAN desse repetidor, pessoal. Temos aqui o botão de reset para resetar as configurações de fábrica dele caso você tenha algum problema. E aqui tem as informações de login, que é essa faixa de IP aqui, 192.168.10.1 e o usuário e senha é admin, tudo minúsculo. Então, é com essas informações aqui, através do celular mesmo, você consegue acessá-lo e configurar o que a gente vai estar fazendo agora. Então, vamos pegar esse endereço IP aqui e digitar no nosso navegador Chrome ou qualquer outro navegador. Tanto do celular como notebook, você pode estar acessando. Após conectado o repetidor na tomada, pessoal, eu espero ele carregar totalmente ali os LEDs. E aí você vai conectar no seu repetidor para a gente ter acesso a ele, pessoal. Aqui já está disponível para a gente conectar. De início, ele não tem nenhuma senha. Ele conecta diretamente. Porém, como você pode ver, ele fica sem internet porque a gente não configurou ainda. Então, como falei para vocês, vamos acessar aqui o navegador de internet. Pode ser o Chrome mesmo. E vamos acessar o endereço IP que está disponível na etiqueta do repetidor. Que no nosso caso ali é o 9216810.1. Vamos alterar aqui o idioma. Colocar o português. E tanto no usuário como senha, pessoal, vamos colocar admin. E aqui estão as configurações do repetidor, pessoal. Primeiramente, a gente vai selecionar uma rede Wi-Fi que a gente quer aumentar o sinal, que a gente quer repetir o sinal. Então, vamos clicar aqui em repetidor. Nesse botão aqui, ele vai localizar as redes disponíveis. Você vai selecionar a sua rede Wi-Fi, que está com o sinal melhor. Digitar a sua senha. Lembrando que, pessoal, a mesma senha que você usa para acessar o seu roteador, você vai usar para acessar o repetidor. O repetidor nada mais faz do que o próprio nome já diz. Ele repete o sinal, porém, a rede continua sendo a mesma. Quem vai estar gerenciando a rede vai ser o seu roteador. Ele apenas vai aumentar a força do sinal. Aqui no campo SSD do repetidor, você pode alterar, colocar a descrição que você quiser. Ou pode manter aqui o mesmo nome da rede com alguma extensão na frente. Não pode ser o mesmo nome, o mesmo SSD do seu roteador. E clicamos aqui em aplicar, até ele reiniciar o dispositivo. Alterado a configuração, com sucesso. Vamos fechar. Você pode ver que já aparece aqui o nosso repetidor com o SSD já alterado. Vamos clicar para conectar. Veja que aqui ele pede a senha, pessoal. Na primeira vez que a gente conectou, ele não pediu. Agora já vai utilizar a mesma senha do roteador. E agora a gente já está conectado e já temos também conexão com a internet. Se você for tentar acessar o seu roteador novamente pelo mesmo IP que ele definiu ali, você não vai ter acesso. Justamente porque a gente está conectado no repetidor, porém, ele tem acesso diretamente ao roteador. A gente só consegue acessar aqui as configurações do roteador, pessoal. Se digitarmos aqui o endereço IP do roteador. Para a gente ter acesso novamente às configurações do repetidor, só vamos conseguir, se pressionarmos o botão de reset lá no repetidor, estando configurado já aqui conectado em um roteador, você só consegue acessar diretamente o roteador, que no meu caso aqui é o TP-Link. Veja que a gente tem acesso diretamente a ele. Se você tiver alguma dúvida sobre a configuração, sobre esse produto aqui, pode deixar o seu comentário abaixo. Não esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever também para acompanhar os próximos vídeos do canal. Um grande abraço, até mais, valeu!